E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá... monstro, tá louco, topzera demais Cara, eu tô trazendo um vídeo pra vocês aqui, uma parada secreta aqui Que ninguém reparou, não vi ninguém postar, cara Eu não vi ninguém postar ainda essa paradinha aqui que eu vou estar mostrando pra vocês aqui Eu tenho várias teorias aqui que pode ser Vou estar jogando aqui no vídeo aqui e vocês depois deixando um comentário O que vocês acharam que é muito importante dessa discussão aí, tá? Porque é uma parada secreta aí, que eu acredito que a Garena está soltando aí Pra tentando mexer dentro dos arquivos aí, pra ver a melhor forma de como vai funcionar, tá? Mas antes de a gente começar a mostrar aqui, em detalhes aqui pra vocês Eu gostaria muito de agradecer vocês, que são um vídeo, que estão ajudando demais o canal, beleza? Estão se inscrevendo, estão compartilhando, estão deixando o like Porque vocês são carne de pescoço mesmo, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte agora Vamos direto aqui mostrar pra vocês do que que Tuba tá falando Do que que Tuba tá falando? Vem aqui no passe de elite aqui do Pantera Da Pantera, cor de rosa, ó É meio rosa, né, galera? Pantera negra, cor de rosa, parada top aí, ó, beleza? Ó, tá vendo aqui o passe de elite aqui, ó? Tá vendo esse banner aqui, galera? Presta muito bem atenção nesse banner E vamos tirar nossas conclusões juntos, cara Olha isso aqui Tem uma camerazinha aqui Tá vendo? Tem uma câmera Vou botar aqui nessa, ó, não tem, ó Tá vendo, ó? Não tem, não tem Ó, da fogueira não tem Só aqui tem uma câmera É essa parada que fica aqui, ó, galera, ó Opa, até essa parada que fica aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Beleza, ó, tá vendo? Não tem, não tem aqui Tem ela aqui, beleza? Vou passar aqui pra vocês Ter uma ideia aqui A gente vai chegar no ponto Que eu quero chegar aí junto com vocês aí, ó Faça aí, merda Bora aí, ó Ih, rapaz, não quer passar pro lado não, hein? Tá boladão Isso aqui é o banner, né? Aquilo ali é um avatar, tá, galera? Isso aqui é um avatar, ó Um avatarzinho aqui, beleza, ó Tá vendo? Mano, não trocou aqui, minha filha já tem esse, tá? Esse aqui minha filha não tem Olha isso, cara Tem uma câmerazinha Agora vamos parar Vamos estudar Vamos analisar O que que pode ser essa câmera aqui? Muitos comentários que eu vi por aí Que aparece que é o que há Você vai conseguir, através dessa camerazinha aqui Ver partida dos seus amigos Eu acredito que não seja isso Por quê? Se fosse partida dos amigos Acredito eu que seria um olho, tá? Um olhozinho aí, sei lá Um olho pra você visualizar Beleza O que que pode ser aqui? Aqui pode ser um avatar Animado Pode ser um avatar animado Você clica aqui Tem um avatar Vai ter uma redancinha ali Eu acredito que pode ser isso também Beleza? Mas vamos lá Vamos ver se tem mais de avatar pra cá Vamos ver se tem mais de avatar pra cá Aqui, ó Não Aqui é banner Beleza Show de bola Banner de novo Vamos lá Acho que é só aquele ali Aqueles dois avatars Que tem ali, é Só aqueles dois avatarezinhas Que tem ali, beleza? Vamos chegar nele lá Ó, show de bola O que que pode ser isso aqui também, galera? Pode ser uma parada toberzinha aqui Você clicou pra assistir propagandas A Garena tá investindo muito nisso aí Propaganda dentro do jogo Por quê? Ela ganha dinheiro com isso daqui Você tem uma marca e quer divulgar dentro da Garena Você pega e joga aqui Aí você é obrigado a clicar nesse Nessa camerazinha aqui Você clicando nessa camerazinha aqui O que que pode acontecer? Você de repente ganhar um diamante Ou ganhar cem de ouro Mil de ouro Tem toda uma paradinha Que pode ser que seja isso, tá? Dentro desse avatar aqui Você possa liberar vários comerciais E aí vocês levantarem uma graninha Quem não pode chamar, entendeu? É interessante Vários jogos tem as paradas desse tipo aí Um do ponto que pode ser Vai deixando nos comentários O que que vocês acharam? Eu achei isso aqui Que eles estão testando Achei muito interessante Essa parada aqui Porque não tinha vista ainda É uma parada meio que secreta Que apareceu agora Nessa atualização que teve Não tinha antes Tem uma parada que ninguém reparou Ninguém reparou Eu não vi nenhum YouTube postar, cara Eu vi em alguns sites Mas não vi ninguém YouTube mesmo postar Então tá parada aqui Primeira mão aqui De Guga Compartilha pra geral, galera Compartilha pra geral Porque eu tô preparando O sorteio pra vocês aí De quem fizer a maior quantidade De compartilhamento, tá? Eu vou tá criando Uma página no Facebook Ou de repente Grupo no Facebook Pra vocês Vou postar lá o vídeo E vocês vão compartilhar O que tiver mais compartilhamento Eu vou doar Um gift card, galera Preste muita atenção Então já começa compartilhando Agora aí Já pra vocês esquentarem A parada aí Deixa nos comentários O que vocês acham Que possa ser isso daqui Se tem mais coisas Que possa ser isso daqui Eu acredito também Que pode ser Tem várias teorias, né? De repente você fez Uma jogada top lá E você, porra Deu uma marcação Naquela jogada lá Beleza? Aí pode ser que Alguém entrou no teu perfil Consiga assistir De repente, cara, vou dar uma olhada lá Você quer entrar numa guilda O cara vai lá no teu perfil lá Clica ali Ali tem uns clipzinhos Pra ser a melhor jogada O cara, porra Aquele maluco ali É pera, mano Aquele maluco é carne de pescoço Arranca o cucurucu de geral Aí vai te aceitar na guilda Acredito eu que possa ser isso aí Beleza? Mas sem mais Enrolação Deixa nos comentários O que vocês acharam E a ideia de vocês Beleza? Tamo junto Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Abração Ui